Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. No início da manhã de hoje, a polícia apreendeu quatro homens e apreendeu cerca de 34 quilos de drogas no centro de Manaus. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. Isso mesmo. A droga foi encontrada por volta das 5 horas da manhã na Rua dos Barés, próximo à Feira da Manaus Moderna, no centro da capital. Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária estavam em patrulhamento pela área quando avistaram o carro com quatro pessoas em atitude suspeita. Foi então que eles abordaram o veículo e verificaram que dentro do carro havia 34 quilos de cocaína. Os suspeitos foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia e responderão pelo crime de tráfico de drogas. Danilo Alves para o Boletim Tempo. O grupamento Marte detonou na tarde de ontem duas granadas de mão de uso restrito das Forças Armadas na Colônia Oliveira Machado, Zona Sul. O material foi resultado da prisão de um traficante identificado como Jesus Salvador Oraco, no município de Codajás, no interior do estado. Os explosivos foram trazidos para a capital e detonados em uma área isolada pelo Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos, o Marte. O IBGE cancelou o concurso público para o preenchimento de 1.400 vagas temporárias para o censo agropecuário. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira pela presidente do Instituto, o Asmalha Bivar. O cancelamento é resultado do corte de quase 20% no orçamento do IBGE. O órgão informou que deve devolver o dinheiro das inscrições, mas não divulgou data da devolução. O uso de biolavircida é mais um aliado no combate ao Aedes aegypti aqui em Manaus. O teste do produto foi realizado na Zona Leste da capital. O trabalho hoje foi de casa em casa, ou melhor, nas caixas d'água. É, aqui é de 10 em 10 dias a gente desgota esse tanque aqui. Só que faltou água e ninguém não desgotou, por isso que ele está meio verde aqui. Os agentes usaram uma nova arma para eliminar o Aedes aegypti, aquele mosquito que transmite a dengue, chikugunha e zika vírus, a biolavircida espinosade. A função dele é eliminar as larvas. As larvas na sua fase adulta, esse biolavircida, ele vai agir para matar elas. Ou seja, elas não vão chegar à fase a eclodir e virar o mosquito. A pastilha é jogada em caixas d'água e tambores usado como reservatórios. Esse produto, ele vai durar 60 dias. O morador pode ir lá tirar com uma luva, ou então um saquinho, botar no canto onde ele não vai estragar o produto. Aí quando ele terminar de lavar, ele vai botar novamente lá e deixar lá. Pode lavar roupa, tomar banho, tudo bem, não faz mal na saúde, não vai lhe prejudicar em nada. O Jorge Teixeira é uma área da Zona Leste com maior índice de proliferação do mosquito Aedes aegypti. E um dos bairros com maior incidência do vírus da Zika. É por isso que ele foi escolhido como piloto do projeto espinosade. Vão ser 70 partículas como estas colocadas em caixas d'água e tambores para combater o mosquito. O medo agora é por causa da microcefalia. Depois que Manaus registrou o primeiro caso da doença por Zika. O Jorge Teixeira, a Cidade Nova, o Alvorada e o Dom Pedro são as áreas que concentram as maiores incidências do vírus da Zika. 230 casos só nos quatro primeiros meses deste ano. Até a última semana, Manaus registrou 2.697 casos de Zika. 376 foram confirmados, 81 em grávidas. De dengue foram 2.960 registros e 134 casos de chikungunya. Por isso, o melhor remédio é a prevenção. Toda noite eu fecho. Toda noite eu fecho. Essa noite fica aberta, não. E essa água você utiliza mais para lavar louça? É, mais para lavar louça e roupa. Quem faz sua parte, como Dona Maria, e não quer ter o mosquito por perto, pode denunciar pelo 0800-280-8280. A Fundação de Vigilância e Saúde confirmou mais três casos de H1N1 aqui em Manaus. Dois são em crianças menores de cinco anos. Já são cinco casos confirmados este ano no Amazonas, incluindo uma morte de uma paciente que adquiriu o vírus fora do estado. A vacinação contra a influenza começa no dia 30 deste mês. Nessa terça-feira, começaram as vendas dos ingressos para o clássico entre Vasco e Flamengo. O torcedor que levar um quilo de alimento não perecível garante a meia entrada. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. Pois é, os ingressos estão sendo vendidos em pelo menos três shoppings aqui da capital. Um da Zona Norte e dois da Zona Centro-Sul. Outro ponto de venda é a Arena Amadeu Teixeira. Assim como foi na partida entre Vasco e Fluminense, o torcedor que levaram um quilo de alimento não perecível vai pagar o ingresso a meia entrada. Os bilhetes para o anel inferior custam R$ 95,00. Para a superior, R$ 75,00. VIP, R$ 150,00. Camarote individual, R$ 200,00. E camarote fechado para 20 pessoas, R$ 5.000,00. Vasco e Flamengo se enfrentam pela semifinal do Campeonato Carioca. A equipe Cruz Maltina tem a vantagem do empate para passar para a final do Estadual do Rio de Janeiro. Eu volto com você ao estúdio. Ainda sobre futebol, o Nacional embarcou ontem à tarde para Cuiabá, onde enfrenta amanhã o Dom Bosco na Arena Pantanal. É a estreia do Leão da Vila na Copa do Brasil. A delegação do Nacional chegou ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes uma hora antes do embarque. E para a disputa da Copa do Brasil, o Nassa reforçou o elenco. Temos aí a volta do Rodrigo, temos o Leandro que se tiver condições vai para o jogo. A equipe tem trabalhado bastante, tanto trabalho físico, técnico, tático. Uma das apostas é o jogador Leandro. O meia veio do Madureira. O treinamento foi bom, os meninos me respiram bem. E já conheço muitos jogadores que aqui estão de jogar contra. Agora é poder se acostumar, se ambientar no lugar. Na última semana, os treinos foram para corrigir os erros cometidos na Copa Verde. Dependendo do adversário que a gente vai enfrentar, a gente tem que respeitar sempre, procurar dar o nosso melhor para conseguir os resultados positivos. A gente sabe que vai ter dificuldade no jogo, mas vamos para lá, vamos procurar fazer um jogo equilibrado para que a gente possa conseguir um bom resultado. Se o Nacional vencer por dois gols, avança para a segunda fase do campeonato. Se o placar for diferente, enfrenta o Dom Bosco no jogo de volta em Itacoatiara. Nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho